Nesse vídeo eu quero compartilhar com você os motivos pelos quais a sua rotina da manhã costuma não funcionar. Então se você acorda com falta de energia, se você acorda indisposto, com falta de motivação para começar o dia, esse vídeo aqui é para você, fica até o final dele porque eu quero te passar 5 principais motivos que podem estar atrapalhando muito a sua rotina da manhã e se você prestar atenção em cada um deles, com certeza você vai mudar completamente a produtividade do seu dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, deixa o seu like aqui embaixo para você me mostrar que esse tipo de conteúdo faz sentido aqui no canal, fica até o final desse vídeo e se inscreve aqui embaixo para você receber todos os conteúdos que eu postar daqui para frente. O primeiro motivo que provavelmente está afetando negativamente a sua rotina da manhã é você se esquecer que o seu dia começa na sua noite anterior. Se você tem o hábito de ficar no celular até de madrugada, se você assiste televisão por grande parte da sua noite, se você se exercita de alguma forma durante a parte da noite, pode ter certeza que isso está afetando a forma como você acorda no seu dia seguinte. Então se você acorda com falta de energia, se você acorda desmotivado, se você acorda com falta de motivação mesmo para fazer o que você tem que fazer, pode ter certeza que é o seu corpo reagindo à forma como você se portou na noite anterior. Quando você fica no seu celular por grande parte da noite, ou quando você assiste televisão até de madrugada, as luzes, a luminosidade dos aparelhos eletrônicos é tão forte que o nosso corpo acredita que está de dia. E quando a gente acredita que está de dia, o nosso corpo desregula todo, há um desequilíbrio. Porque se você ainda não sabe, o nosso corpo reage durante a parte da noite de um jeito. Durante a parte da manhã é completamente diferente. Então o nosso corpo prepara para descansar durante a parte da noite e prepara para produzir durante a parte da manhã. Então quando você fica no seu celular por muito tempo na parte da noite, ou fica com aparelhos eletrônicos, o seu sono, por exemplo, desregula, há um desequilíbrio no seu corpo. Então comece a prestar muita atenção nisso. Se você acorda desmotivado no dia seguinte, se você acorda com falta de energia, com dor de cabeça, é o seu corpo reagindo à forma como você agiu na sua noite anterior. Então presta muita atenção a isso. O primeiro motivo que pode estar afetando diretamente a sua rotina da manhã é a forma como você se porta na noite anterior. O seu dia seguinte sempre começa na sua noite anterior, nunca se esqueça disso. O segundo motivo que pode estar afetando diretamente a sua energia na sua rotina da manhã é o fato de você comer em excesso na sua noite anterior. Então se você ingere muitas calorias na sua noite anterior, pode ter certeza que isso influencia o seu sono, influencia a forma como você vai acordar no dia seguinte, indisposto muito provavelmente, e principalmente vai causar insônia em alguns casos se você comer demais durante a parte da noite. Por quê? Como eu tinha explicado, o nosso corpo reage de forma completamente diferente durante a parte da manhã e durante a parte da noite. Enquanto tem luz natural no nosso dia, o nosso corpo reage de um jeito. Quando acaba a luz natural, ou seja, quando é noite, o nosso corpo reage completamente diferente. Então quando você ingere muitas calorias durante a parte da noite, naturalmente o seu corpo vai se sentir cansado, porque o seu aparelho digestivo está preparado para descansar. Só que você ingere muitas calorias e ele tem que ficar ativo. Então isso causa insônia, muito provavelmente, e vai fazer com que você tenha dificuldade de dormir. E muito provavelmente você vai acordar com falta de energia no dia seguinte. Você vai se sentir cansado, pesado. E muito provavelmente também você não vai ter fome no café da manhã. Então controle a forma como você ingere alimentos na sua noite anterior, porque isso vai afetar diretamente o seu café da manhã, a forma como você vai dormir e a sua energia, tanto na parte da manhã quanto no restante do seu dia seguinte. O terceiro motivo que está fazendo a sua rotina da manhã não funcionar e está fazendo você se sentir indisposto durante o seu dia, é o fato de você se alimentar em horários inadequados. Se você come horários desregulados, o seu corpo sente isso. A sua energia é totalmente afetada por isso e a sua disposição para fazer as atividades do dia a dia é completamente afetada. Então você tem que prestar muita atenção no horário que você toma o seu café da manhã, no horário que você almoça e no horário que você janta. Se você toma o café da manhã muito tarde, o seu almoço é afetado. Se você almoça muito tarde, a sua janta é afetada e vira um ciclo repetitivo e totalmente maléfico para o seu dia a dia, para a sua disposição e para a sua energia durante a sua rotina. Então você tem que começar a perceber não só o que você come, mas também o horário que você come. Então o café da manhã é recomendado que ele seja saudável e seja feito por volta de 8h30, 9h da manhã para não afetar o seu almoço. O almoço é feito por volta de meio dia, o mais recomendado. Por quê? Porque ele é a refeição mais completa do seu dia e é ele que vai dar energia para o restante da sua rotina. E a janta deve ser uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais leve para não causar insônia e problemas de sono para dormir também durante a sua parte da noite. Então essas três refeições são as principais. Não só preste atenção no que você come, mas também no horário que você faz elas para não prejudicar o andamento, o funcionamento do seu corpo durante o dia. O quarto motivo é o fato de você estar se exercitando em horários inadequados. Assim como a alimentação, você praticar exercício físico em horários inadequados durante o seu dia afeta diretamente o funcionamento do seu corpo e além disso, afeta a forma como você vai se sentir em relação à sua motivação durante o seu dia. O que eu recomendo para você é o que eu estou fazendo ultimamente, que é priorizar fazer exercício físico na parte da manhã. Quando você faz isso, você oxigena o seu corpo como um todo, você agita o seu corpo e mostra para o seu cérebro que o dia realmente começou de fato, que você precisa ser produtivo naquele momento, você precisa ter aquela energia do exercício físico para fazer tudo o que você tem que fazer. Então quando você deixa para fazer exercício físico durante a parte da noite, é aquele mesmo esquema que eu expliquei para você nos outros motivos. O nosso corpo está preparado, quando não tem luz natural, a realmente descansar, a preparar o nosso funcionamento como um todo para descanso. E quando você agita o seu corpo em horário que o nosso corpo está preparado para descansar, isso afeta o funcionamento do corpo, desequilibra e muito provavelmente você vai ter falta de sono, dificuldade para dormir e muito provavelmente vai acordar cansado no dia seguinte. Então se você acredita que você não tem tempo de fazer exercício físico durante a parte da manhã e tem que fazer obrigatoriamente durante a parte da noite, considere reorganizar a sua rotina. Foi o que eu fiz, eu comecei a acordar mais cedo e esse simples fato de acordar mais cedo me deu mais tempo para fazer exercício físico durante a parte da manhã. Então isso pode ser mais difícil para alguns, mais fácil para outros, mas o simples fato de você transformar a sua rotina, reorganizar as suas atividades vai fazer com que você tenha mais tempo para fazer aquilo que é mais importante para você e começar o seu dia agindo com mais energia também, fazendo o seu exercício físico logo na parte da manhã e deixar de fazer esse exercício na parte da noite. O quinto motivo é o mais importante na minha opinião, ele já prejudicou muito a minha produtividade, já tirou muito a minha energia, já me deixou muito indisposto durante a minha rotina e ele pode estar afetando a sua saúde sem você nem perceber, que é o simples fato de você acordar e já pegar o seu celular para conferir todas as notificações. Em um primeiro momento isso pode parecer inofensivo, pode parecer que não está afetando a sua vida de uma forma direta, mas aos poucos, dia após dia, você fazer isso de forma repetitiva vai afetando completamente a sua sanidade mental, te deixa mais ansioso e vai acabando com a sua saúde emocional aos poucos, sem você nem perceber isso. A minha recomendação é que você não encoste no seu celular durante a primeira hora do seu dia, a não ser que seja para desligar o seu despertador ou desligar o seu alarme, mas realmente não conferir nenhuma mensagem, não entrar em nenhuma rede social e deixar para fazer isso depois de uma hora que você acordou. Então nessa primeira hora você vai ter uma rotina matinal muito mais saudável, às vezes você toma seu banho, toma um café mais reforçado, às vezes faz até um exercício nessa primeira hora, para só depois você pegar de fato o seu celular e conferir tudo o que aconteceu durante a parte da noite. Durante muito tempo a minha rotina na parte da manhã não funcionava, tudo o que eu tentava fazer não funcionava, eu acordava indisposto, acordava com falta de energia, com falta de motivação, com dor de cabeça, com dores no corpo também, e eu comecei a perceber que eu estava fazendo tudo errado, principalmente na parte da noite anterior. Eu estava me exercitando errado, eu estava me alimentando no horário errado, de forma errada, e quando eu realmente consertei tudo isso e comecei a prestar muita atenção e realmente regrar a minha rotina, tudo mudou, principalmente a minha forma de acordar na parte da manhã, de uma forma muito mais relaxada, mais saudável também. E você pode estar cometendo esse mesmo erro que eu estava cometendo, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, para te ajudar com cada um desses cinco motivos que podem estar afetando diretamente a sua produtividade, a sua energia durante a sua rotina da manhã. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, vá lá nos comentários e deixe um comentário do que você achou, se isso fez sentido para você, se é aplicável ou não na sua rotina, se eu te ajudei de alguma forma. Também deixe o seu like aqui embaixo, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se inscreve aqui embaixo para você receber todos os conteúdos que eu criar daqui para frente. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos muito importantes que podem te ajudar muito. O primeiro é relacionado à produtividade com o seu celular, como você pode transformar o seu celular em uma máquina de produtividade realmente, algumas técnicas que eu uso que funcionam muito. E o segundo é sobre criação de metas, como você pode criar metas realmente alcançáveis, que você vai cumprir no final do ano e vai se sentir orgulhoso por isso. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo, espero ter te ajudado de alguma forma. Meu nome é Rodrigo e até o próximo vídeo. Tchau!